O Amaral Costa tem um jeito unique de cuidar de você. Ser unique é adequar o seu tempo e agendar na hora que precisar. É atendimento premium e um ambiente aconchegante. É realizar protocolos de check-up e ter suas avaliações médicas completas em um só dia, sem precisar sair de Belém. São exames que só o unique tem pra você. Ser unique é cuidar da sua saúde de um jeito único, como você. Obrigado.